Oi gente, fica bom aqui nesse canal pela terceira, quarta, talvez quinta vez Esse canal que vive de eras, era dos vlogs, era de clipes, era de música O que é a nova Rihanna? Volta pra música ou não? A gente nunca vai saber dessa resposta, só eu mesma Eu tô aqui pra falar de música, mas não necessariamente de músicas que eu canto Mas de músicas que eu fiz pra outros artistas Então a gente tá aqui pra falar hoje dos bastidores um pouco das composições De músicas que eu fiz pra outros artistas que eu admiro Pra quem não sabe, pra quem chegou nesse canal Kika Boom, drag, cantora e compositora também há alguns anos Pra Pablo, Urias, Danny Bond, Matheus Carrilho, Cleo Pires, Greg Quinn E muito mais, minha gente! Roda a vinheta! Não tem vinheta, gente, vamos pro papo mesmo, tá? Beijos! A primeira música que eu vou falar pra vocês é Tanto Faz, da Urias Seu olhar, pleno em seu lugar Sempre me faz lembrar Gente, essa música, ela foi um processo muito diferente de tudo que eu vinha fazendo na época Eu comecei a escrever essa música com a Urias em 2019 Antes da pandemia, antes de todo esse boom que aconteceu no mundo E eu vinha fazendo músicas tipo Bomba Clay, Louca de Pinga Músicas que vocês que me consomem conhecem E daí, eu tive o desafio de escrever uma música super pessoal pra Urias Com significado super pesado, assim, carregado E foi maravilhoso Foi um processo libertador pra mim Como que a ideia surgiu? A Urias chegou com um briefing pra mim, que ela queria falar Uma música que falasse sobre um amor impossível Sobre uma pessoa que não enxerga ela como uma possibilidade de amor E foi aí que eu comecei a matutar no que que eu poderia escrever sobre isso E tem dois caminhos quando você vai escrever uma música Ou você é super literal Fala sobre aquilo, tipo, de forma literal Uma pessoa que não te enxerga Ou você trabalha com metáfora E aí eu pensei Cara, como que eu posso trazer uma metáfora de alguém Que não é uma possibilidade de amor pra outra pessoa Foi aí que eu pensei no lobo O lobo tá sempre uivando pra lua Meio que desejando a lua E a lua tá sempre brilhando pro lobo E ele nunca vai poder tocar ela Ambos nunca vão poder se tocar Só que a lua tá lá em cima Numa posição de poder Olhando pro lobo E tipo, nada acontece E foi com esse insightzinho que eu tive Comecei a escrever a letra de loba Na época eu chamava essa música de loba Não era de tanto faz No banho mesmo Porque, gente, tem alguma coisa com banho que acontece comigo Eu preciso tomar mais banhos, de verdade Mas foi no banho Eu escrevi, tipo assim, metade da música E eu mandei pra Urias Eu falei Amiga, corre aqui Que eu fiz isso aqui E ela respondeu Vem pra cá agora E vamos terminar E a gente terminou a música lá E eu vou mostrar um pouquinho dos áudios pra vocês Dos primeiros áudios dessa música E eu acho que tem um áudio que é lá na casa da Urias Com as nossas vozes cantando Vamos ver O seu olhar Pleno em seu lugar Brilha sem perdoar E eu tão só E a minha voz Rasga a garganta Grito sem esperança De te alcançar E por que eu chamava essa música de loba No final Depois de falar sobre um amor impossível Depois de falar sobre Eu cantar pra uma pessoa Essa pessoa não canta de volta pra mim Eu uivar Eu, sabe Gritar pra essa pessoa Essa pessoa simplesmente não fazer nada Eu quis fechar esse conceito Falando de loba lá no final Por isso que a Urias canta no final Sou loba solta Doida Pra te tocar Que é exatamente isso Sou loba doida pra tocar a lua E é por isso que o clipe Ela é uma loba E ela tá olhando pra lua E é isso aí, gente Gostaram? A próxima música Se chama Ânsia da Cleo A Cleo Pires Eu não quero ser mais uma Na sua coleção Você sabe A Glória Pires É a mãe da Cleo Pires Do Phil Kno É essa mesma, gente Cleo Pires Que lançou o seu disco Dark Pop Recentemente E essa é uma das músicas Que também surgiu há muito tempo Ali em 2020 E essa foi bem no pico da pandemia Meu amigo Arthur Que produziu esse disco Enfim, escreveu Junto comigo Ele me passou esse briefing Pra que essa música fosse super pessoal Fosse uma música de raiva Fosse uma música Até um pouco conceitual Assim Pra falar de raiva De ânsia De nojo De como você tá num relacionamento abusivo E você não consegue enxergar luz Se você não consegue enxergar Nada de bom Daí eu peguei o meu velho piano Que vocês conhecem muito bem Nesse canal Fiz uma sequência de melodias lá E comecei a cantar Essa música Que fala sobre o nojo De uma pessoa Que você tá num relacionamento abusivo E que você não quer mais Você me dá ânsia Você me dá nojo Eu lembro que Isso não foi pra versão final Mas o refrão Eu até fazia o refrão Um pouco Com uma voz tipo Você me dá ânsia Era pra ser uma coisa meio Johnny Hooker Meio tipo Ai que nojo de você Sabe Quantas vezes eu tentei fugir da sua mão Qual o preço da minha carne Essa foi a história de ânsia E agora eu vou falar sobre Sirene Que foi o último single aí da Greg Queen A nossa hostess de Drag Race Brasil Nossa campeã Nossa rude girl brasileira Sirene antigamente não se chamava Sirene Se chamava Vou até botar aqui como você escreve isso Que é S-H-H-H-H Tipo De início eu pensei nessa música pra mim Porque eu queria muito uma música Que funcionasse Que fosse uma melodia meio Bang Bang Da Ariana Grande Com a Jessie J Com a Nicki Minaj Era pra ser uma música Com esse trompete bem Ariana Pop Perfection Não era pra ser na real E a letra falava sobre uma pessoa Muito barulhenta Que não conseguia fazer amor Sem gritar demais Sem gemer demais Então todo mundo que pegava ela Sempre mandava ela calar a boca Tipo Shhh Fala baixo Porque ela acordava simplesmente O barro inteiro O barro inteiro Então dá uma segurada amor E essa música Ela fazia muita metáfora Com música Então tipo Era pra ser meio que uma Meta linguística Sei lá Era pra fazer uma música Falando também um pouco de música No fim O resultado final não foi esse Eu não tenho trecho exato De como essa música era Mas a letra do refrão Ela fazia uma comparação Com dó ré mi fá Mas era tipo E dó ré mi faz Até você pedir Shhh Era tipo uma parada assim Mas a gente manteve a parte do Tapa minha boca Eu vou tirar tua paz Era vem na melodia e dó ré mi fá Era uma parada assim Mais ou menos Daí um dia a Greg gravou essa música E a gente ficou matutando Se essa era uma versão Que era legal ou não Se a gente poderia mudar alguma letra Porque no começo A música era Eu tenho um plano Pra mim e pra você Fazer barulho Até o amanhecer Mordendo o travesseiro Eu vou gritar Pro bairro inteiro ouvir Então era tipo Mordendo o travesseiro Eu vou gritar Pro bairro inteiro ouvir E na versão original Não ficou dessa forma Eu tenho poucos áudios De sirene De fato De fato Eu fiz essa música Muito dentro do estúdio E ali no frenesi A gente não grava tanta coisa Mas eu tenho Um encontro que eu tive Com a Greg A gente se juntou Pra tentar compor Uma parte C da música Que é uma parte final Ali da música Que também acabou Não indo Pro resultado final Mas fica aí Os áudios Pra vocês verem Se vocês são curiosos Saberem como que essa música Já foi Porque gente Se vocês soubessem O quanto uma música passa Em versões Pra chegar na versão final Vocês vão ver Até no final O bônus Que eu vou colocar aqui Amor Um, dois, três Mordando o travesseiro Eu vou gritar Pra todo mundo ouvir Ai, tapa a minha boca Eu vou tirar tua paz Tipo uma sirene Eu vou gritar demais Sabe o volume Do alto falando É tipo uma sirene Eu vou gritar demais Agora eu vou falar De Derretida Da Pablo Não, eu não compus A versão final De Derretida Não sou eu Que fiz Derretida Eu não compus Derretida E fique bem claro Isso aqui Mas eu fui chamada Antes de tudo Pra tentar compor Uma música Que se chamaria Derretida Que tinha esse tema De se derreter Na balada Sabe? Se é que você me entende Eu lembro que umas gays Me marcaram muito Quando o Noitada Foi anunciado Que uma galera Ficou assim Fica, vai ter composição sua Cara, não chegou a ter Uma composição minha Mas eu tentei, gente Mostrei algumas coisas E no fim A gente tem que agradar A nossa diva Pablo Vittar Se ela falar que não quer Ela não quer Se ela falar que quer Ela quer E é isso, gente Música é isso Às vezes não faz sentido Você fazer aquilo agora Ou não é isso Que você tava pensando Compor é muito isso, gente Você faz uma música Você acha incrível Passa cinco segundos Você não acha ela tão incrível mais Até você achar Uma letra atemporal Que você consegue Tipo, sempre que você escutar Você acha legal, sabe? Foi isso, gente Eu recebi um briefing De que era pra fazer uma música Com esse tema De se derreter Na balada e tudo mais E o Gork me mandou o instrumental Falou, ó O instrumental é esse Pum E o instrumental de derretida Era esse desde o começo, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês E daí eu fiz a minha Versãozinha em cima E ficou mais ou menos assim Um, dois, três Um, dois, três Doce, 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 tá Quando desmanchar na boca Faz a pele E aí, gostaram? Preferem derretida como tá agora? Eu prefiro A louca No fim, as coisas são como são, né, gente? Derreteu pra mim A louca E agora, por último Eu vou falar de calcinha A minha última música lançada Featuring Kaia Konk Eu gosto muito, ó Gente, se eu contar pra vocês A história de calcinha Porque, assim Essa música Ela passou por vários outros artistas Inclusive pra própria Kaia Em 2019 Falei, amiga Você não quer uma música assim Assim, assada? Ela, ai, amiga Eu acho que agora não Obrigada E daí Essa música ficou No meu telefone Assim, no meu gravador de voz Há muito tempo, assim Tipo, no meu gravador Ficou fazendo aniversários E aniversários Acho que era mais ou menos 2018, 2019 Se eu não me engano E eu lembro Que essa música já chegou A ter uma letra De fato Era pra ser uma coisa Bem Punk 150 Que na época Tava, assim Super sucesso Vou mostrar os áudios pra vocês Era isso, gente Ficou engavetado E no fim Tava sem fazer nada Falei, cara Preciso lançar uma música Mandei pra Kaia Depois de produzida Ela gostou Entrou na onda comigo E a gente fez uma série de vídeos Pro Instagram Que você pode conferir Lá no meu Instagram Como eu disse aqui agora E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Eu ando fazendo bastante campings Com outros artistas E espero que a parte 4 Chegue logo aí Pra vocês Curiosos Que querem saber Dos bastidores Das criações Das músicas Foi muito plural Numa frase só Eu me perdi completamente É isso Se inscreve nesse canal Curte esse vídeo E vai ouvir As músicas de Kikabum Que tem aí nesse canal Os clipes, tudo Garante aí Esse almoço pra mim Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau